Se o preço do leite aumentou, troque por suco de frutas. E se o preço dos combustíveis subir? Dá pra fazer alguma coisa? Sim, você pode diminuir o valor que você abastece. Abasteça só 40 reais. Jamais complete o tanque. Mesmo que você abasteça o mesmo valor em dois postos diferentes e concorrentes. Se todo mundo diminuir o valor abastecido, os donos de postos entenderão o recado. Então, boicote. Terão uma perda de faturamento e terão que baixar o preço dos combustíveis. Nos países desenvolvidos, essa atitude da população é automática. Se os empresários aumentam o preço, a população simplesmente não compra. Ou compra muito menos. Fazem valer a lei da oferta e procura. Se a procura é baixa, o preço diminui. Que tal você divulgar esse vídeo e ajudar a convencer outras pessoas a boicotar os aumentos de preços? Podemos Brasil. Depende somente... ... ...